Todo ser humano tem na sua vida três tempos. O passado, o presente e o futuro. E depende da harmonia desses três tempos, a sua felicidade e a sua paz. Temos o passado, todo ser humano tem um passado. E nesse passado existem coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, coisas que julgamos ser supérfluas e às vezes não é. Todos nós temos o presente, todo ser vivo tem um presente. E uma vez tendo o presente, ele tem a ideia do futuro, que é as suas realizações, seus sonhos, seus projetos. São três tempos como se fosse uma balança. O fiel seria o presente, aí tem o passado e aí tem o futuro. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas se prendem a um desses três tempos gerando desarmonia em toda a sua vida. Na sua mente, na sua emoção, nas suas emoções, na sua família. Alguns se prendem somente ao passado. E ficam revivendo histórias do passado, fatos vins ou fatos bons. E ficam como se estivessem moendo em cima desse assunto que já passou. Passado, em cima das ideias, do que ocorreu, do que não ocorreu. E com isso, essas pessoas que se prendem ao passado, perdem o seu presente e o seu futuro. Outras se prendem somente ao presente. E se tornam exclusivistas só daquele momento. Então, elas não se preocupam com o passado nem com o futuro. E nisso, elas se desarmonizam também. Porque o presente precisa do passado e precisa da ideia do futuro para se manter equilibrado. Aí, outras pessoas ainda se tornam habitantes do futuro. Elas deixam para sorrir amanhã. Elas deixam para ser feliz amanhã. Todos os seus projetos se concentram no futuro. Todas as suas realizações se concentram no futuro. Então, essas pessoas, elas são habitantes do futuro. E com isso, elas perdem o presente e perdem as informações do passado. Temos que gerar uma harmonia entre esses três tempos. Passado, presente e futuro. E essa harmonia nos trará paz. Temos que viver o presente como presente e viver o passado como passado. E viver o futuro, na nossa imaginação, porém, como futuro. Então, a harmonia desses três tempos definirá a tua felicidade. Saiba lidar com o passado, com o presente e com o futuro. e você será feliz. E você será feliz.